Olá pessoal, vamos aqui para a questão 1, que é a questão do drone de entrega. Você que já leu a questão, você entende que o objetivo é passar uma caixa por uma janela. A caixa tem 3 dimensões, A, B e C, e a janela tem 2 dimensões, altura e largura. Então, a forma mais fácil, mais simples de fazer, é você testando todas as combinações. Você tem o teu drone, que tem A, B e C, e o teu objetivo é passar por uma janela de altura e largura. Então, você vai testar a primeira combinação, testa a segunda, testa a terceira, testa a quarta, testa a quinta, testa a sexta. Aqui é a força bruta. Mas você também tem uma forma um pouquinho mais inteligente de fazer isso, que é ordenando e que é a forma que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa que nós vamos ler, fazer é ler as variáveis. A, B, C, altura e largura. Vamos ver se a sequência é essa. Entrada, 5 linhas, 1 contém no quadro inteiro. As primeiras linhas contém A, B, C, indicando as 3 dimensões da caixa, e a segunda, altura e largura. Então, tudo bem. A, B, C, altura e largura. Vamos ler as variáveis. 2, 3, 4, 5. Endereço de A, endereço de B, endereço de C, endereço de D. Não. H, L, weight, length. Ok. Então, agora, a segunda coisa que a gente vai fazer é imaginar o seguinte. As nossas variáveis estão da seguinte forma. A, B, C, H, L. Nosso objetivo é colocar as menores para a esquerda e as maiores para a direita. Se a gente vai ordenar. Então, o que a gente teria é mais ou menos isso. Imagina que a nossa entrada fosse 30, 50, 80 e as dimensões da nossa janela fossem 30 e 50. Não te consegue passar? Consegue. Porque essa dimensão é igual a essa. Essa daqui é igual a essa. Assim a gente também consegue passar. Mas assim a gente não consegue passar. A nossa janela é menor do que a dimensão da nossa caixa. Então, o nosso objetivo, depois de ordenado, é comparar esses dois valores. Se a... Por exemplo. Então, vamos imaginar que a gente tem isso daqui. 37. 37. Então, se a for menor... Aqui, ó. A, B, C, H, L. Se depois de ordenado, a for menor do que H. Menor ou igual, né? E, B, for menor do que L. Menor ou igual, porque a gente também pode ter essa configuração. Então, o pior caso é onde ele passa. Então, a gente tem que deu certo. Nós conseguimos passar a nossa caixa. Por exemplo. Se isso não acontecer, então eu tenho que nós não conseguimos passar a caixa. Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é pegar os nossos dados que não vão estar ordenados e ordená-los para que eles fiquem no crescente. Para que eu possa comparar o menor com o menor, o médio com o maior e descartar a maior dimensão. Porque a maior dimensão não me interessa, ela só vai me atrapalhar. Então, agora a gente vai ordenar A, B e C. E a gente pode utilizar qualquer método de ordenação. Por exemplo, eu vou utilizar o insertion sort. Então, a primeira coisa que eu vou compensar é o método swap aqui. Facilitar a minha vida. Void swap. Se eu for comparar, trocar X e Y, vou usar um C, C recebe X, X recebe Y, Y recebe C. A gente vai ver isso daqui. Agora a gente vai fazer as nossas comparações. Então, se B for menor do que A, então B desce. Vamos lá. Se B for menor do que A, então eu tenho que descer o B. Swap. A. E B. Então, entre A e B eu já resolvi. Agora eu vou fazer... Vou ver o lado C. Se o C for menor do que B, troco. Se o novo valor de B for menor do que A, troco. Então, agora eu vou comparar os dois. Se C for menor do que B, swap C e B. Lembra que o A, B e C, eles representam as posições e não os valores absolutos. Então, eu não preciso ficar pensando... Ah, eu troquei A com B. Então, agora é B que vai estar aqui, é A que vai estar aqui. Então, A representa a primeira posição, B representa a segunda posição, C representa a terceira posição. Então, o que eu fiz é o seguinte. Se a segunda posição for menor do que a primeira, troco os valores. Agora eu vou ver. Se a terceira é menor do que a segunda, troco os valores. E agora eu vou para a última. Se a segunda menor que estaria lá no C, né? Se a segunda for menor do que a primeira de novo, então eu troco os valores. Agora eu já tenho A, B e C ordenados. Nosso objetivo agora é ordenar H e L. Então, se L for menor do que H, o que eu faço? Troco os valores. Então, só para facilitar nossa vida, para a gente enxergar o que está acontecendo, e vou mandar mostrar os valores. Primeiro, segundo, terceiro. Seria A, B e C. Primeiro, segundo. Seria H e L. Para que essa equipe não atrapalhar. Ops. Aspa, não está errado. Então, vamos testar aqui. Faltando só um barra ainda aqui para a gente enxergar direitinho a montagem. Então, como a gente pode ver aqui, já pelo resultado, ele realmente fez a ordenação. Então, ficou 30, 50, 80, 60, 80. E eu verifico, opa, 30 é menor do que 60, sucesso. 50 é menor do que 80, então ele conseguiu passar porque eu descartei a maior dimensão. Então, nesse caso aqui, eu tenho 50, 75, 30, 100. 50, que é a menor dimensão da caixa, ainda é maior do que a menor dimensão da janela, então eu não consigo passar. E por aí vai. Agora a gente só vai tirar isso daqui, para a saída ficar igual. Enrogar. Ok. Abração.